Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Eu não quero ser guru diz dono do Nubank Exatamente isso, veja Não quero ser guru diz idealizador do Nubank que atraiu Anitta e Warren Buffett para o Nubank Não quer ser guru o que? Na mídia o tempo todo Vamos à nota então Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda Aqui é o José Vicentino de São Paulo Passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa desconfortado naquele sagão esperando o avião e a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto e através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões Até então eu só tinha 2 cartões de nível Platinum Um Vizio e um Master E com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior Hoje em dia eu tenho um MasterCard Black, eu tenho um Vizio Infinity e eu tenho um Elo Diners Club Então passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado Então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira E agora esses são os meus cartões após as dicas do canal Tá faltando só o The Platinum Card agora Pra eu poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil Muito obrigado Leandro, tamo junto São Paulo Anitta e Warren nunca se conheceram Mas a garota mais famosa de Honório Gurgel E o investidor mais cultuado do planeta São um bom exemplo da controversa teoria dos 6 graus de separação Que há quase 60 anos insiste que qualquer pessoa do planeta está no máximo A 5 seres humanos de distância uma da outra No caso da estrela carioca e do oráculo de Omaha Existe apenas um nome entre os dois mundos David Vélez, o presidente do Nubank Pois é, no comecinho eu falei aqui, não quer ser guru? Como que não quer ser guru? Se tá em todo lugar, todo momento, a cada minuto se fala de Nubank, né? Então, realmente é o guru sim das finanças É o guru do banco digital É o fenômeno Nubank 2021 Veja, nascido na violenta Medellín Mas criado na Costa Rica E educado na ensolarada Califórnia Vélez conseguiu fazer o que todos disseram para ele Que seria impossível Quando aterrissou no Brasil Há quase uma década Criar um banco no concentrado mercado local Junto com outros sócios O colombiano não só ergueu sua instituição do zero Como conseguiu no mês passado Receber um investimento histórico De 500 milhões de dólares De Buffett E trazer para dentro do conselho De administração de sua empresa A estrela mais pop da cena musical brasileira Anitta Veja nesse cenário As startups mais valiosas do mundo Veja Em primeiro lugar Você vê aí A ByteDance Está em primeiro lugar Aí você vê em segundo Em terceiro Em quarto Em quinto Em sexto Sétimo lugar A startup mais valiosa do mundo Nubank Banco digital Valor estimado de 30 bilhões É o que vale o Nubank Neste momento Segundo a fonte de criação do Globo Para quem se diz Introvertido E avesso aos holofotes E a efervescência das mídias sociais Vélez adota na prática Uma política bem diferente Do seu jeito de ser Quando o assunto é fazer O que for preciso Para ver seu projeto decolar Filho de um pequeno empresário Vélez deixou Medellín Quando tinha 8 anos A família seguiu para Costa Rica Onde seu pai criou uma fábrica de botões O espírito empreendedor Floresceu quando chegou aos Estados Unidos Em 2001 Entrou em Stanford Uma das três melhores universidades Americanas e berço De empresas com a gigante Google Stanford foi a porta para o mundo Das finanças e da startup Assim que concluiu o ensino superior Vélez foi para grandes casas financeiras Passou pela Morgan Stanley Até chegar a Sequoia Ícone entre as empresas especializadas Em investir no Vale do Silício Ele é colombiano por acaso Ele pensa como um californiano Afirmou o Globo Uma concorrente que preferiu não se identificar Ser um gringo Como ele mesmo diz É uma característica que Vélez considera fundamental para explicar parte do sucesso do Nubank Que ostenta atualmente a posição de sétima startup mais valiosa do mundo Embora não seja possível provar isso Eu acho que precisava mesmo de um estrangeiro para fazer algo como o Nubank Alguém que fosse ingênuo ou ignorante o suficiente para tentar fazer algo que ninguém acreditava que era possível Disse Vélez ao Globo em uma entrevista virtual na semana passada O Nubank é hoje um caso de sucesso Mas o início da aventura brasileira não foi sempre tranquila Vélez chegou a São Paulo em 2012 Com a missão de abrir uma filial da Sequoia No plano profissional A iniciativa não deu certo Do ponto de vista pessoal A chegada ao Brasil mostrou ao gringo as dificuldades existentes no país para uma pessoa conseguir abrir uma conta bancária Ter crédito e uma vida financeira Por que não explorar isso? Disse Vélez A dor de cabeça acabou se transformando em uma inspiração e que ganharia o nome de Nubank A Sequoia Capital e a SpaceX Ventures garantiram os primeiros 2 milhões para iniciar o negócio Como o famoso cartão de crédito roxo A ideia de começar pelo crédito não foi aleatória A gente sempre teve a pretensão de criar uma plataforma de múltiplos serviços Nosso nome é Nubank, não Nucard Brinca Começar com crédito era uma proposta menos arriscada Para o consumidor, quando a gente chega e fala Cliente, me dê todo o seu dinheiro Ele fala, peraí Quem são vocês? Começar com crédito foi uma forma de criar menos fricção do que começar com débito ou depósitos O início pelo cartão roxo também permitiu que Vélez passassem relativamente despercebidos pelos bancões Que concentraram quase 90% de todo o seu mercado de crédito local Essa concentração foi um dos elementos usados por Vélez Quando foi conversar com o Banco Central e explicar suas intenções ao desembarcar no Brasil Em sua primeira reunião com o regulador do sistema bancário, Vélez Aguentou em favor de uma maior concorrência e de uso da tecnologia Para tentar baixar tarifas e aumentar o acesso da população aos bancos A licença para que o Nubank começasse a sair do papel levou mais de 3 anos e o volume de capital exigido para que a operação fosse iniciada Uma espécie de seguro que o Banco Central exige de quem oferecer crédito e receber depósitos por aqui Ficou bem acima do que é praticado atualmente no mercado Na última década, o Banco Central, órgão famoso pela qualidade do seu quadro técnico Promoveu mudanças regulatórias que permitiriam a criação de um ecossistema que inclui o Nubank e outros players Na semana passada, o banco americano JP Morgan comprou 40% do C6 Bank fundado há 3 anos por Marcelo Kaling Vélez e seus sócios, a brasileira Cristina Junqueira e o americano Edward Weill Reconheceram que a velocidade com que o Nubank deixou o papel e virou uma empresa avaliada em 30 bilhões Foi muito acima do que imaginado no melhor dos sonhos A gente nunca imaginou que o nosso crescimento fosse correr tão rápido A dor dos consumidores era maior do que a gente imagina E o mercado levou os negócios a uma velocidade que a gente nunca imaginou reconhece Vélez Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda Você conhece o nosso canal? No nosso canal a gente fala de investimentos Nós falamos da vida financeira, de uma área financeira, de uma forma que você entenda bem Cartões de crédito, alta renda, baixa renda, média renda Segmentos de bancos segmentados, varejo, é exclusivo e até o nível prime E também digital, contas de todos os bancos Falamos de todos, sem exceção Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda E eu espero você, eu convido vocês a se inscreverem no canal A conhecerem um pouquinho do nosso trabalho No nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Bem gente, essa é mais ou menos a história do Nubank Junto com o criador e idealizador do Nubank Eu vou deixar a matéria aqui embaixo para vocês continuarem lendo Que a história aqui é bem extensa Mas eu quis trazer para vocês essa matéria Para que vocês soubessem que ele é bem tranquilo Podemos dizer assim, porque ele é o guru Foi ele que criou, ele que trouxe toda a ferramenta A idealização de criar o Nubank Vocês viram aí que eles iriam trazer uma filial da Cicóia aqui no Brasil Não deu certo, apanhou aqui, apanhou ali Só quem é empresário sabe qual é a dor de cabeça de ter uma empresa no Brasil E a dificuldade que é E ele também foi uma pessoa que tem aí o pulso forte em aguentar as pressões Tá aí, o banco digital explodindo com uma avaliação de 30 bilhões Em sétimo lugar, uma das startups mais valiosas do mundo Sétimo lugar aí, e o Nubank representando o Brasil E uma das startups mais valiosas do mundo Tá aí o Nubank com a marca Nubank E não no card como foi dito pelo Veles Legal, show de bola Uma história de inspiração pra todos nós Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de crédito, alta renda Vamos para os abraços então? Jânia de Oliveira, um grande abraço Júnior Soares, um grande abraço Monteiro, um abraço Rayan Gabriel, um grande abraço Douglas Santos, um grande abraço Flávio Batista, um grande abraço pra você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de crédito, alta renda Até o próximo Fiquinhos 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 Fiquinhos